Fala cabritada, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Dromoka, você está aqui no Cabrito Monteiras e hoje nós iremos falar sobre o seu formato de jogo preferido, o Commander. E hoje nós vamos tentar descobrir, vamos tentar solucionar de uma vez por todas aquele mistério básico do Magic. Commander, é Magic? Estou nervoso. Isso aí como eu quero que saia, vai ser muito massa. Se vocês estão em algum grupo do Facebook que fala sobre Magic, se você está em algum grupo de WhatsApp no seu celular que fala sobre Magic, você já deve ter visto essa pergunta recorrer em algum momento. Ah, Commander nem é Magic. Ah, Commander não é Magic. Ah, Commander é Magic, sim, Commander é Magic, sim. Afinal de contas, Commander é Magic ou não é? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa levar em consideração algumas muitas coisas, ok? Primeiramente, o que é o Commander? Se você não assistiu o meu vídeo sobre o Guia Quase Definitivo de Commander Parte 1, eu explico um pouco da origem do Commander. O Guia deve estar passando em algum link aqui na tela, espero que seja passando. E ali eu falo sobre como começou a ideia, que foram vários juízes que, enfim, um dia chegaram ali, enquanto as partidas rolavam, eles fizeram um jogo, recriaram a ideia da Batalha dos Elder Dragons, lá com Nicol Bolas e seus irmãos, criaram decks com 100 cartas, cada carta era diferente da outra, sendo assim, cada carta podia ser usada uma vez, não podia sair da Color Pie, não podia sair da identidade de cor de cada comandante. Tinha que, aquelas cartas tinham que ter a ver com o Elder Dragon que eles escolheram, né? E o seu formato foi popularizando, as pessoas mudaram os Elder Dragons para cartas lendárias, e enfim, começou a se popularizar, era divertido, a galera começou a se inteirar do jogo, do formato, começaram a se criar regras, a Wizards, vendo aquilo, começou a criar produtos específicos para Commander, e o jogo se popularizou de tal maneira que hoje... Eu estou sentindo uma treta! Eu acredito que existam mais comandeiros do que moderneiros no mundo. Eu, Alex, Dromoka, falando. Acho que existem mais comandeiros do que moderneiros, aliás, eu acho que existe mais comandeiro do que palpeiro também. Enfim, mas por que que se popularizou tanto? Nós vamos dar algumas dicas, vamos pensar juntos hoje, por que que o Commander se popularizou tanto? Existem, basicamente, outros três formatos de jogos além do Commander. Pressupondo que o Commander é Magic, ok? Então, um deles é o T2, o padrão, o outro é o Modern, e o outro é o Legacy, ou o legado, ok? Quando você começa a aprender a jogar Magic, você aprende a jogar em qual formato? Na maioria das vezes, começa-se pelo Modern, porque o Modern, você pode pegar qualquer carta, quase, do Magic, e criar um deck, ok? Mas você também pode começar muito pelo T2, né? E, teoricamente, o T2 seria a porta de entrada do Magic. Tanto é que o Wizards criou, recentemente, os intro decks do T2 ali, que são muito bons, inclusive. Acho que foi feito um vídeo aí, acho que pelo tio ou pelo Paco, lá, falando sobre esses intro decks aí, né? Que são o deck da Razoret, o Malohed, tem o do... Esqueci o nome daquele deus imprestável azul lá de Amon Keth, também. Kethnet, né? Eu falo imprestável, mas eu já apanhei pra um commander dele já. E são os formatos que mais tem pessoas começando. O Legacy é um pouco mais difícil, mas o Legacy é específico, né? O Legacy, ele é um são decks que são, além de ser cartas difíceis de você encontrar, são decks que geram um pouquinho mais de oneração. Oneração tá certo. São um pouquinho mais caros, ok? Já o Modern, você já consegue trabalhar com ele, já o T2 também. E além desses dois formatos, existem o aspecto Pauper também, né? Você pode jogar o Modern Pauper, existe o T2 Pauper, né? Pauper não é especificamente um formato, ele é um tipo de jogo, né? Existe o Commander Pauper também, pode jogar um comandante aí. O comandante pode ser raro, ele pode ser incomum, ele pode ser comum também. E daí as outras cartas ali sendo comuns, ok? Mas elas começam a entrar pelo Modern, pelo T2. Mas o que que acontece? O que que acontece? No T2, uma das coisas ruins é que no T2 existem rotações, né? Então, teoricamente, a cada seis meses ali, você vai ter que mudar o seu deck. E isso, pra uma pessoa que tá começando a jogar, às vezes, não é atrativo. Porque você pensa assim, poxa, o Magic não é um jogo barato. Todo você aí que tá me assistindo, com certeza, quando começou a jogar Magic, falava assim, nossa, eu nunca vou pagar 10 reais numa carta de Magic. Nossa, não sei como o cara consegue pagar 100 reais em quatro cartas de terreno que não fazem nada, né? Você perde vida, você tem que sacrificar pra buscar outro terreno. Nossa, que carta horrível. Por que alguém vai usar isso num deck? Aí hoje, né? Passados alguns anos de vício, né? Você já olha e fala assim, nossa, só falta 600 reais pra acabar meu deck. É, é assim mesmo. Então, a pessoa que começa a jogar, ela não tem esse pensamento que as pessoas que jogam há mais tempo têm. Encaram o Magic como um investimento, encaram o Magic como um hobby. É mais um meio de diversão. É uma outra coisa que eles têm, além de todos os jogos que eles jogam, todos os jogos de computador, jogos de videogame, os board games que jogam. O Magic é mais um. Quem começa no Modern tem basicamente duas dificuldades. A primeira é que o Modern também não é um deck muito barato, né? Claro, se você quando termina o Modern, ele vira aí um deck aí que você vai pagar entre 2 mil reais até 5 mil reais, né? Mas também não é acessível, né? Aí o que acontece? A pessoa que tá começando a jogar, ela vai na loja e olha vários produtos na loja. Aí ela fala, nossa, esse intro deck é bom? Pô, parece bom. É um deck pré-pronto e vem com dois Busters. Ela compra ele. Nossa, vou querer jogar. Vou comprar... Shield. Vai lá, compra o Shield, shielda o deck e vai pro campeonatinho. Ela toma um coro no campeonato. A pessoa mal sabe jogar. Ela vai até com um livro de instruções. Isso é uma coisa que eu já vi acontecer. Ela vai até com um negócio de regras. Ela se aprendeu a jogar. Viu as Rosélias do Tio. Viu o Elba falando sobre aspectos do jogo. Viu o Henrique do Black Lotus ali mostrando no mall como é que joga. Viu o Guma Noob ali fazendo, enfim... Viu o Manente lá falando sobre as cartas raras, sobre as cartas caras. Vendo os jogos dele. Vendo ele na City Class jogando. Ela junta tudo aquilo, pega o manual. Não, tô preparado. Ela vai lá, pega o deck que ela acabou de comprar, shielda ele. Vai pro jogo e toma um coro. E fica aquela coisa, tipo... O que eu fiz de errado? Aí o cara que tá jogando com ele, o oponente, eu olho pra ele. Às vezes... Às vezes não tem má intenção. Mas fala assim... Nossa, o que você tá usando de side? A pessoa nem sabe o que é side. A pessoa nem sabe o que é... Pra que que tá... O que que significa side? Side é lado? Né... Pô... Deixa eu ver teu... Às vezes passa o deck pro cara olhar. O cara olha... Pô, mas esse deck é ruim. Né? Esse deck é pré-montado. Pô, isso aqui não joga. Você deve colocar... Tira isso e coloca... Fala o nome na carta lá. Path to Exile só. Coloca Path to Exile. A pessoa nem sabe o que é Path to Exile. Né... Né? Por mais que ela tenha até um conhecimento. Às vezes ela até sabe o que é Path to Exile, mas ela não se liga no que que é um Path to Exile. Ela sai daquele lugar... Porra, Modern... Joga o opressor. Ah, mas o que que eu faço pra melhorar? Tá, você coloca quatro Fete dessa cor. Coloca oito Choque. Um Hapcaster. Uma Liliana do Véu. Um Goif. Dá uma meia lua pra frente. X bolinha. E... Soco forte. E você tem um deck aí que ele é Tire 2. Tire 1. Não sei. E a pessoa sai de lá sabendo menos do que entrou. Né? Com mais dúvidas do que quando entrou. E além disso, existe um aspecto da toxicidade também no Modern. Né? Eu vejo também... Eu... Tenho a sorte de viver num ambiente em que a toxicidade, ela é quase zero. Né? Isso graças também a um trabalho que eu faço. Vocês não conhecem o meu trabalho do MTG LGBT. É... É um trabalho que a gente tenta buscar fazer... Des... 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 Eu tinha... Eu tinha treinado pra falar... Deso... Desotex... Tirar... Toxidade. Tirar... A toxicidade dos ambientes de Magic. Né? Através de conscientização. Através de... Enfim, de tornar um ambiente mais saudável. Né? Eu já joguei Modern também. Eu sei como é. Às vezes o cara... Tipo... Ah, você jogou errado. Você devia jogar isso. Tinha que dar dado um bolt nisso. Não um bolt em mim. Sei lá. Né? E... O Modern. Ele se tornou um formato de jogo. Em que as pessoas não se divertem. É uma coisa mecânica. Eu faço... Fat Land. Passo. Quando o cara for passar, eu estouro. Porque eu dou menos informação pro meu oponente. E eu desço ela de pé. Uma choque que tem com azul. Faço uma mágica pra olhar o meu topo. É mecânico. Se você faz isso, você é obrigatoriamente a fazer aquilo. Se você faz aquilo, você é obrigatoriamente a fazer outra coisa. Qual que é a melhor? Os caras fazem estudos. Os caras sentam a bunda na cadeira e fazem um estudo de quais são as melhores jogadas pra cada deck. Aí, acontecem aquelas surpresas com um deck de elfo, por exemplo. Que de um dia pro outro surgiu e ninguém tinha resposta pra aquilo. O deck era excelente. E aí os populares deck hogs, que a gente chama. E o Moner se concentra nisso. Nesses dois aspectos das pessoas que são iniciantes. No Legacy. Legado? Eu nunca joguei Legacy. Porque eu sei que... O deck mais em contas... Que eu tava vendo pra fazer o vídeo. Mais em conta de Legacy hoje, além do Mono Red, é o Defend Texas. Mono White. Se eu não me engano, ele sai por R$2.800, a lista mais barata. E pro iniciante, às vezes, igual eu falei, se o cara não quer pagar R$10 numa carta, imagine pagar um set de... De Duo. Não sei qual carta que é cara no Legacy do Defend Texas. Mas tem signo. Que fim. Na Thalia. Nas Fools. Como que é caro pra ele. Foi no Defend Texas Mono White. Parece razoável, né? Mas enfim. Mas vocês entendem o aspecto que eu quero passar. O que é caro. Aí o que acontece? Existem desses três formatos. Do T2, do Modern e do Black. Existe o Commander. O Commander, basicamente, você precisa ter 100 cartas. Os terrenos você compra num... A gente pode achar que dá de graça, às vezes, os terrenos. Pra você fazer o deck. Você pega toda aquela montoeira de carta que você tem embaixo da cama, né? Dentro do outro armário. Você olha elas, escolhe uma carta lendária. Às vezes, a lendária custa R$1. Às vezes, um pouquinho mais, R$2. E você monta todo aquele deck lá com, às vezes, R$10. R$20, de repente. Porque tem foil. Com o Vitão e mais a caixa de sapato que você tem embaixo da cama, você faz um deck de Commander. E você vai pra loja jogar Commander. Você já viu os meus vídeos de Commander? Você viu os vídeos de Commander do Elba? Você viu os vídeos de Commander do Ralph e do Sorin? E você vai lá. E você sabe como é que joga. Sabe que tem 40 de vidro a 30. Tem o comandante que custa 2 a mais pra você baixar. Você pode baixar ele em qualquer momento que você podia jogar uma mágica de criatura. Antes que tenha flecha. E você joga. E o deck do cara, do deck do oponente, é um Grixis com a Cass. Que tem Fastland Expedition e Dual. E tem Choque e Tango e Fastland. E daí ele tem Snapcaster, Liliana do Véu. Tem um Ura Brask. Tem, não sei, Sheldred. E tem várias imagicas de turno extra. Só que o teu deck de vintão, ele é um bórus. Ele é um bórus com, sei lá. Bórus com a Adriana. Com a Adriana lá. Como é que você consegue desenvolver mais rápido o jogo? O cara tem que tomar dano pra descer a Choque. Aí você consegue dar Bolt. Ou, sei lá, qualquer mágica que dê dano. Você consegue desenvolver. E o teu deck de vintão? Ele, às vezes, nem ganha do deck de 3K. Mas ele dá um couro nele. É divertido. Porra, eu quase ganhei. Eu quase ganhei de um deck de 3K. Com um deck de 20 reais. Pô, se eu colocar mais 10 reais e investir mais 10 reais no deck de 20. Eu tenho um deck de 30 reais. Pô, eu consigo ficar melhor. Ih, ele vai lá e coloca mais 10zão e o deck funciona melhor. E daí, no outro mês, ele recebe o salário dele. Ele pega mais 50 reais. Investe mais 50 e o deck dele vai desenvolvendo. E o deck fica competitivo. Mesmo o deck dele ser de vintão, ele dá um couro nos outros. Ele bate os outros, ele ganha. Mas ele perde, mas perde apanhando e batendo também. E se torna divertido. É divertido você fazer um deck que, às vezes, não ganha. Mas ele é incrível jogar com aquele deck. O pessoal fala, nossa. Chega ele na lojinha lá com o deck de vintão dele. Ele fala assim, pô, fulano. Nossa, aquele deck de vintão. Pô, deixa eu tentar jogar aqui. Vamos tentar ter um... Coloquei uma carta nova aqui. Vamos ver como é que roda. Vai lá, roda e fica legal. E as pessoas conversam. É legal ter deck barato. É legal ter deck só com cartas de fractios. Um deck completo de fractios. Um deck só de aliado. Um monogreen que seja só com deck de ente. Só com criaturas ente. Ou um fênix. Só com barreiras. Você usa a criatividade para montar o deck. Lá no Modern, quando você queria montar um deck de anjo, você não vai conseguir jogar nem se divertir com um deck. Porque antes que você consiga baixar o primeiro anjo, que custa, sei lá, 3, 4 ou 5 manas, você já está com menos uma metade de vida. Ah, Alex, mas você não está vendo o aspecto for fun. Cara, o cara com aquele deck de vintão, ele pode entrar no campeonato e pode até se surpreender. Agora me diga se um deck for fun de anjo num deck num campeonato de Monogreen consegue se surpreender. Seja sincero comigo e seja sincero consigo. Consegue? Agora que a gente deu essa volta, explicou um pouco dos formatos, a gente pensa assim. Esse mesmo carinha que vai na loja e não quer gastar cinquentão numa carta, ele compra um Buster. Esse Buster tem 15 cartas. 14, 15 cartas. Não sei, faz tanta coisa que eu compro um Buster. Comprei esse Buster. Pô! Com aquelas cartas... Buster Crap! Impossível, assim. Tipo, não vem nenhuma folha, só carta ruim. Aquela pessoa que começou a jogar, ela olha praquilo e fala, nossa, pô, vou tentar encaixar uma coisa dessa no Commander. Encaixa e consegue fazer um deck. O Commander agrega tantas pessoas por causa disso. Porque qualquer carta do Magic serve no Commander. Qualquer carta que você coloca ali, tem um espaço, tem um slot dentro do deck de Commander. E por atrair tantas pessoas, por ser um vento fácil de aprender, de agregar gente, de você chegar com o deck de Commander, e você conseguir encontrar uma galera massa de jogar, enquanto a parteira dura uma hora, e você consegue conversar com as pessoas, tem que saber melhor da vida delas, e enfim, de você conseguir se agregar. Eu acho que isso desperta ciúmes e desperta inveja da galera que joga Magic há mais tempo. Porque um Legacy tá morrendo. Toda vez que eu vejo a notícia de Legacy, é isso. Legacy tá morrendo, ninguém joga Legacy, a gente tem que lutar pelo Legacy. O Legacy tá morrendo. E nem vou falar de Reserve List aqui, porque isso é um assunto que não... Além de eu não saber quase nada de Reserve List, é um assunto que o Elba fala lá. Talvez o tio fale também nas lives aí, inclusive assistam as lives do tio, é muito da hora. Os caras do Modern falam, pô, mas o Commander não é Magic e tal, né? Se você joga com o teu deckinho lá, às vezes que você não tem dinheiro pra investir, você toma um couro. Aí você tem vergonha de jogar. Tem mesmo, eu te admito, você tem vergonha de jogar com um deck, sabe? Que apanha pros decks fodas do Modern. Chega lá com o teu deck, você montou lá o teu, sei lá, Mono Blue? Sei lá, Mono Red? Mono Red que é mais incrível. Pega o Mono Red e chega o cara com um Jundi folho. Aí o cara gasta 500k. No 500k tá demais, né? Então vamos lá, o cara gasta 10k no deck. Folho. E o cara vai lá, baixa lá só uma, a Fatland do cara, às vezes custa mais que o deck do outro, você fica com ela. E no T2, até o T2 tem opções legais. Tem os decks, intro decks que eu comentei no começo do vídeo. Mas, a pessoa investe, aí daqui seis meses ela vai perder uma parte daquele deck. Aí, o T2 deve ter que recomeçar de novo. Quando eu começar, o deck dela aprendeu a jogar de novo e tal. Viu o vídeo do Paco jogando lá, o Paco arrebentando, fazendo... Então o Paco agora vai jogar o... Parabéns Paco, vai jogar o GP ali, né? Com... By 2, se não me engano. Não pegou o By 2 no GP. Pô, o cara vai arrebentar lá, viu o Paco jogando. Aprendeu a jogar ali no mall e tal, treinou. Foi atrás. Mas, assim, ele não tem o dinheiro pra investir. De repente, não tem recurso pra investir. Ele acaba se zicando, né? Ele acaba ficando sem graça de jogar. Aí, encontra o Commander e encontra o Pauper. O Pauper, vocês devem ver o Ângelo, 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 falando aí várias vezes do Pauper. No mall ali e tal. Mas o que eu tava vendo esses dias pra fazer um Pauper, o que eu mais gostei tava custando 400 reais. Não é um investimento muito alto. Mas... Eu consigo fazer quatro decks de Commander com 400 reais. E daí a pessoa encontra no Commander aquele alento. E as pessoas que vão dos outros formatos começam a olhar aquilo como uma coisa... Ai, você joga o Commander, o Commander nem é Magic. Usa a card de Magic, mas nem é Magic. Cara, graças a Deus, Commander não é Magic. Se for pro Commander um dia se tornar um formato chato. De gente que é... Só porque não usa as regrinhas. Que os caras não ficam, sabe, decorando o nome de carta. Que os caras não ficam, sabe, competindo pra ver qual deck ganha mais rápido. O dia que o Commander se tornar isso, eu deixo de ser Commander. Commander é muito melhor que Magic. Se for pra Commander não ser Magic, mesmo usando carta de Magic, usando regras de Magic, usando uma banlist no Magic, podendo ser jogado no mall. Eu não sei o que é, então. Talvez seja uma evolução do Magic. Uma coisa que resgata aquele Magic, que era dado início, que era fantástico. Era fantástico. A época em que o Elemental dos Espinhos era um terror. Anjo Serra era uma carta cara pra cacete. Sabe, que você montava o deck porque você tinha criatividade em montar um deck. Que era mais legal você chegar na loja e fazer um efeito no campo, que todo mundo desse risado, te xingasse. Era mais legal do que ganhar. E Commander é isso. É diversão. É você ficar alegre jogando, é você chamar teus amigos, se divertir jogando no Magic. Não ter dor de cabeça, se chatear, ficar puto da cara. Ou ouvir merda de jogador mais velho. Ou ouvir merda de gente que, tipo, você joga essa Commanderzão ali. Eu tenho dúvida, eu tenho esse desafio. Se você é moderneiro aí, T2 aí, que você for jogar Commander e não gostar. Olha, eu pago um... Dou um beijo em você. Tanto é que hoje temos o Brown. O Brown tá tentando sobreviver aí, pelo que eu tô vendo, pessoal. Tem que ver o Hype alto, porque saiu muito além da área, em Dominária. Vamos ver se o Hype continua agora em Ravnik. Ravnik ou Ravnik? Ravnik. Vamos ver se ele continua com esse Hype alto. Agora em M19, eu vi que vai sair vários Planeswalkers também. Então vamos ver se continua esse Hype aí. Pra ele se prolongar aí na vida e tem tudo pra dar certo. Mas o que é o Brown? Um Commander de 60 cartas no formato T2. Quer dizer... Eu acho que ao invés da galera tentar baixar o Commander, o Commander entrou dentro do T2 e está transformando o T2 num Commander também. Agora vai dizer que Brown não é Magic também. Bom, galera. É mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like. Se inscreva no canal. Não esquece. Clica no sininho pra receber notificações. Às vezes o YouTube quer gambelar o Tio Vini aí. Gambelar a gente aí. O Cabrito Montez aí. Não mostrando a gente lá em primeiro, nos recomendados, né? Então o seu like sempre faz diferença pra gente, tá? Não esquece de se inscrever e colocar no sininho pra aparecer no link das inscrições ali. Que a gente lançou vídeo novo, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do canal, se você gosta do Tio Vini, se você gosta de mim, gosta do Pago, gosta do Lange, gosta da Júlia, gosta do Tepedino, gosta do Chinchila... Faltou alguém? Tio Vini, eu, Tepedino... Se você gosta de qualquer um aqui do Cabrito Montez, o Paco. Faltou de Paco. Se você gosta do Cabrito Montez, como todos, tá? Considere ser nosso padrinho, tá? Você investe no canal, a gente consegue investir mais no canal, fazer mais conteúdo, trazer mais gente pra falar com a gente nas lives, consegue fazer coisas mais legais, produtos novos pra vocês. E vocês ficam por dentro do melhor canal de Magic do mundo. Ok? E eu fico ainda olhando, vou ficar atento nos comentários pra ver o que vocês acham. Se Commander é Magic ou não é. Tá certo? A sua bravura honra a todos nós. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.